Não temos condições, não temos possibilidade e nós provamos que é possível. Eu duvido que tenha um emprevário neste país que diga que ganhou menos dinheiro no meu governo do que no governo dos outros que pareciam que ser amigo dos empresários. Eu duvido que tenha trabalhadores que ganharam, e eu fui sindicalista durante 20 anos. Eu duvido que tenha no movimento sindical um momento da história em que eles ganharam o que estão ganhando hoje. Ou seja, no fundo, no fundo, a junção entre eu e o Zé Alencar em 2002 foi aquilo que todo mundo sonhava em fazer, que era estabelecer uma harmonia entre o capital e o trabalho, para poder fazer esse país crescer. Quais foram as greves que nós tivemos no nosso mandato, menino? Quem foi que queimou carro nesse país? Quem foi que queimou cada? Quem foi que tocou fogo? Nada! Esse país viveu harmonicamente durante oito anos como jamais ele viveu. Numa demonstração de que é possível. Na medida em que a gente confia no outro. Na medida em que a gente trabalha em harmonia. Na medida em que a gente pensa no futuro do país. É assim, meu querido Abílio Deneise, que eu vou entregar esse país. Os pobres comendo mais. Os pobres entrando no shopping. Abrindo conta no Itaú, no Banco do Brasil, na Caixa Econômica, no Bradesco, os pobres já não estão mais tratados como marginais. Eles já podem entrar de sandália havaiana num banco. E não são tratados como se fossem palha da sociedade. Os catadores de papel de São Paulo têm conta em banco.